Sabe quando você tem uma música no tom de Si, precisa fazer um solo e não vem ideia nenhuma? Por exemplo, acabei de criar um micro solo dentro das quatro notas mágicas, dentro do quadrado mágico. Cocada, o bagulho é doido porque funciona em qualquer tom, qualquer estilo, qualquer música e em qualquer tempo. Então mesmo que você não saiba muito a teoria, mas que você está afim de criar um pequeno solo dentro de um acorde e outro, fica comigo até o final dessa aula, que eu acho que você não vai se arrepender. Então já assina a chamada dessa aula, Cocada, senta o dedão no like e deixa eu me apresentar. Eu sou o Clóvis Cocada, Jedi, o único que tem docinho de coco dentro, e seu teu lance é fazer ritmos batidas edilhados, aprender campo harmônico, aprender fingerstyle, caiu, tirar música de ouvidos e principalmente fazer micro solos entre um acorde e outro. Para de procurar canal, o teu lugar é aqui comigo, Cocada! Então já se inscreve nessa bagaça, pega o violão e vem comigo porque eu tenho muita informação para te passar. Presta atenção, eu estou aqui no acorde de Si. Olha aqui o acorde de Si. Esse é o primeiro grau do campo harmônico de Si. Aí eu vou para o quarto grau do campo harmônico, que é Mi. E daí eu vou para o quinto grau, que é o Fá sustenido. Sacou? Si, um, Mi, quatro, Fá sustenido, cinco. Então olha como essa ideia é simples e é doida. Eu tenho aqui as três primeiras notas a partir do Si. Si, Dó sustenido, Ré. É o tricorde de Si. Veja, Ré está grande. Nota Si, casa dois, nota Dó sustenido, casa quatro e nota Ré sustenido, casa seis. Aqui embaixo eu tenho uma reta pequena, que é nota Mi na casa dois e a reta pequena conclui-se na casa quatro, nota Fá sustenido. Então eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Por isso que eu chamo de pentacorde. Agora saca só, do primeiro para o segundo grau, do Si para o Dó sustenido, eu tenho o começo do quadrado mágico. E do quarto para o quinto grau, do Mi para o Fá sustenido, eu concluo o quadrado mágico. Então você pode brincar. Já fez o solo, Cocada. Pegado o quarto para o quinto grau, ó. Ó. Já criou um micro solo. Ou então você pode fazer um solo com double stop. Olha aqui, ó, double stop. Eu toco as duas cordinhas aqui e arrasto para cá. Vamos brincar com essa ideia? Eu vou pegar esse micro solo aqui e vou jogar no primeiro grau do campo harmônico. Vou pegar esse micro solo. Vou pro quarto grau do campo harmônico. Vou pegar esse micro solo. Aê! Acabei de improvisar. Você pode usar qualquer nota dentro do quadrado mágico que vai ficar bom, que vai ficar bonito. Agora eu vou fazer um bagulho muito esquisito com você. Nós vamos fazer o pentacorde que é assim, ó. Cinco, quatro, três, dois, um. Fás, Mi, Rés, Dós, Si. Ok, ó. Tocar duas vezes o quinto grau, ó. Cinco, quatro, três, dois, um. Aí eu vou fazer... Que é o nosso micro solo entre um acorde e outro, usando o primeiro, quarto e quinto grau. Vai parecer coisa do Eric Clapton, do Amadu Costa, colocado. Vai parecer coisa do Momin, sim. Olha que louco isso aqui, ó. Ó, vamos lá. Quarto grau. Quinto grau. Vamos fazer comigo? Ah, que maluco. A colocada é o seguinte. Eu fiz de tudo para te dar uma aula top Jedi em menos de cinco segundos. E eu quero saber se eu cumpri o meu objetivo. Realmente eu te ajudei. Se realmente essa informação foi útil, dá nota, deixa a tua nota nos comentários. E se você quer retribuir a colocada, só tem um jeito. Compartilhe o vídeo. Eu te vejo nos cinco minutos de amanhã.